Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tido retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate segunda Deixa só no vá Se o puto isso tá milhão É só, é só, é só De lado corte na navalha arrepiado Mostra, tô de XT na quebrada Juliette na cara pra chama atenção Um bonde todo sem placa Passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve rapaziada Pra mais um vídeo no canal, certo mano Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho Ativa o sininho e tamo junto Seguinte mano, tamo aqui no GTA Sandris Trazendo mais um vídeozão de vida real pra vocês E hoje rapaziada É continuidade do último vídeozão Que eu postei, certo mano Que era nós chaveando lá no rodograu Chaveando não né Mandando uns graus lá no rodograu Depois foi encostar lá de novo, o bagulho acabou molhando Pra quem não assistiu mano Assiste aí que o vídeozão ficou como Pancada, certo rapaziada É o seguinte O bagulho é domingão mano Tardezinha mano A rua tá como mano Cheia de carro, cheia de moto Os mano tudo chavaiano Certo rapaziada E nós tá fazendo aquele pião de desviolado Com a bufenta de manobra Certo Então pra você que gosta dos vídeoszão de GTA Sandris Deixa o like aí pra quem gosta do canal também E vambora rapa Mano já tô ficando enjoado Esse desviolado já hein rapaziada Que que vocês acham de nós Colocar outro escapamento aí rapaziada Que que vocês acham Comenta aí abaixo aí Qual mano Qual é o próximo escapamento Que nós pode tá lançando aqui Gemotão furado Torvalzão Originalzinho sem filtro hein Originalzinho sem filtro Também vive hein rapaziada Vou gravar esse vídeozão aqui pra vocês Aí eu vou fazer entrega Certo rapaziada Não vou gravar vídeo de entrega Porque segundo ano Eu postei um vídeozão aí Só nas entregas Aí eu vou ver se depois Eu sair das entregas Eu encosto num baile ali mano E o parceiro solta a Tigerzona Pra nós Certo rapaziada E mano eu falei pra vocês No vídeo de segunda-feira Que a tá vendo foguetinha Pra tá comprando Parceiro Nossa senhora Mano Rapaz Passamos como Lambendo a viatura agora mano Meu Deus do céu Passamos daquele jeitão Do lado dos caras Logo a força tática Hoje as pistas tá moiadas hein De manhã já tinha uma forçada lá no rodograu E agora A forçada na quebrada hein rapaz E nós como perto da delegacia Modelão brasileiro Toma Ó bebê maré Eu meti um gatão aqui Vambora rapaziada Oh meu Deus do céu Forçada Ó o rock Ó o rock Rokan Ai que louco Ai meu Deus Tá atrasado ó É da outra gás ó O bagulho de gás ó Ah colocou o braço pra fora Poderia fazer igual aquele cara lá Rapaziada Dar um tapa assim no braço dele Perguntar se ele ia dar rota Ó furando todo sem bar Vamos acompanhar esse cara mano Pra ver a trajetória dele Qual que é a fita dele mano Olha O bicho tá ousado Furando farol Na frente dos rock E o rock Vendo como a traseira Dá a minha moto Que chavadona Escutando o som ainda Ai meu Deus do céu mano Deixa esse frango lindo Indo pra lá rapaziada Toma De grauzão Toma mosquite Ave Maria Mas como eu tava falando rapaziada O foguetinho lá não deu certo Entendeu mano Mas Próxima semana Ainda vai encostar em um lugar ali Nossa só forçou na lá E nós como No driftzal Aí até os cara gostou Desse drift Esse pai hein rapaziada Os cara tá paz Nossa Tá paz o que Nossa o bagulho tá molhado Mas também nós tá logo como No centrão fi Na mó boqueta o bagulho Meu Deus mano A quebrada tá como O bagulho tá sério Pra cá hein rapaziada Vamos puxar pra nossa Quebradinha Porque lá Fica mais tranquilo Se for pra dar um perdido É mais fácil também Porque lá é cheio de viela Fica mais tranquilinho Mas aí Próxima semana Esse pá mano Vai ter uma novidade aí Certo mano Só aguarda hein rapaziada Escreve aí Ativa o sininho E vambora rapaz Ó Toma Pézão já Vamos cortar por aí Porque esses caras É frango Nossa Pensei que era outra Aviatura ali Mas nem era Todo carro branco Que nós tá vendo agora Nós tá ficando como Em choque Vambora Vamos passar no posto ali Que a visita no posto É sagrada né rapaziada Todo videozão Tem que dar aquela Encostada no posto Dar aquela abastecida E vambora Fih Toma Aqui vai sair aquele Grau e corte É Não saiu não Mas tá firmão Ai meu Deus Desceu que o drivetzão Agora ia dar ruim rapaz Mas é isso A gente vai abastecer aqui ó O frentista já não aguenta mais Nossa Vou abastecer mais não Ai meu Deus Ó os caras Nossa Passamos batido Fih Mano Tem logo um grauzão Na frente dos caras Vou dar uma desbaratinada Tio Vou encostar até Em outro posto Se pá Nossa Não vou abastecer agora não Parça Que boqueta mano Vou dar uma voltinha aqui No quarteirão Depois eu vou lá abastecer Certo rapaziada Grauzão na frente dos caras Mano Daquele jeitão É isso Já já volto com vocês aí Vambora Ai rapaziada Ô pessoal Sai da frente Tamo aqui de quebra Certo Conseguimos abastecer E agora A gente vai continuar o videozão Aqui mandando Mandando né Mandando aqui Esgrau de qualidade Né meus parceiros Esses lados aqui Mano Nossa Ó quem veio atrás de nós Rapa Os caras ficam esperando Nós abastecer Certeza Os caras ficam de longe Esperando nós abastecer Quando nós saiu Já veio na bota Cadê eles Nossa Ó aqui de frente Tchau Tchau Sai 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 Lossa O cara da saveira Arrastou agora Ó a forçona Bateu lá Opa Oxi Passou direto Ó rapa Primeira fuga Na da bufenta Já aciona Duas estrelas Já Nossa Agora é cinco Ai meu Deus do céu Vamos na fuga Rapaziada Não pode deitar não Ai meu Deus Nossa Mano Sem ser na fuga Gravando normal Mano Eu mando vários driftzão Chave Né rapa Agora na hora da fuga Que nós precisamos Nossa O águia Baixíssimo Meu Deus Na hora da fuga Que precisa mandar aqueles Eu vou em Mano Direção ao poche Mas tá ligado Até na fuga Tem aquele grauzinho Deixa eu forçando Na frente lá Ela tá travada no poche Ai Ai Sai da frente Ai meu Deus Os caras querem derrubar eu Nossa Os caras tá na maldade Sabe porque eu mandei um grauzinho Na frente dele Na fuga Ó o águia Ó o águia Sai 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 Meu Deus Teve até águia no bagulho Primeira fuga da bufenta Já Já acionei o águia Já Esqueça Vambora Vambora Cadê o águia Vem águia Eu quero você Fih Quero você Vambora Bufenta Hoje vai dar trabalho Ó os caras Ó os caras Vem na maldade Pra derrubar nós Ah rapaziada As coisas tá sérias Não pode brincar mais não Ai meu Deus Meu Deus do céu Mano Nossa As viatura Três Não sei se pegou Na gravação certinho Pra vocês aí Mas as três Mano Bateram ali Tá ligado Nossa Mano Vou brincar mais não Com esses caras Mano Esse cara tá como Esse cara tá na maldade Do menor Da bufenta Até agora Eu não vi O rocã Porque se vem rocã Nós tem que acionar O modo Ó Até aquela desviada Já Fih Vamos puxar Pra quebrada Mano Vou dar um jeito De tocar essa moto Dentro de casa Ó Os caras Vem como Na maldade Pra derrubar o bagulho Consegue Ai Nossa Meu Deus do céu Quase que eu caí agora Rapaziada Bati de frente Ó Os caras Nossa Meu Deus Tá salseiro Tá salseiro Rapaz Vamos picar aqui na feira Aquela fogona No meio da feira Só tô escutando O barulho da sirene Já manda aquele driftzão Já corta por aqui Vambora Rapaz Vamos dar essa fuga Logo parceiro Porque eu não quero perder Minha moto Certo Ainda bem que tá sem plaques E não fio Os caras já encheu O bagulho de multa É nada Brincou que ali Não passa a moto Os caras colocaram Meio que um Um portãozinho Ali a moto Não passava Mano Meu Deus do céu Não posso Nossa Na porta de casa Tio Os caras tá Mano Como que eu vou Pra minha casa agora Rapaziada Nossa O bagulho tá sério Tio Ó É viatura pra todo canto Rapa Como que eu vou dar Perdendo esses caras Aqui agora Mano Passa direto Fih Ó a outra viatura Ó a outra viatura Aquela buzinadinha Tá ligado Nossa Rapaz Acho que agora foi Não é possível Meu parceiro Acho que agora foi O perdidão Nossa Aqui tinha logo a entradinha Aqui ó Quase que não passa A moto também Já era É perdido Concluído Com sucesso Certo Vou encerrar o videozão Por aqui Os caras Nossa Ai meu Deus do céu Os caras não dão Sossego Não Meu Deus Ó mano Outra barreira Meu Deus Mano Rapaz Que boca Ó os caras Ó os caras Meu Deus É isso rapa Mano Agora vou dar perdido Uns caras Certo Vou encerrar o videozão Pra aqui Se vocês gostam Deixa o likezão Pra nós Compartilha as redes sociais E é nóis Tamo junto Vou encerrar o bode aqui